A gente separou já faz um tempo Mas você não sai do meu pensamento A vida me ensinou o que é errar Mas o erro a gente pode consertar Hoje de manhã até chorei A ver sua mensagem no meu celular Dizendo que estava com saudades Se eu poderia te encontrar Em poucos segundos Estou batendo na sua porta A gente faz amor e volta A gente faz amor e volta Em poucos segundos Estou batendo na sua porta A gente faz amor e volta A gente faz amor e volta Em poucos segundos Em poucos segundos Em poucos segundos Estou batendo na sua porta Hoje de manhã até chorei A gente faz amor e volta 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 A gente faz amor e volta